E o Ministério da Fazenda detalhou hoje a proposta que vai permitir que o trabalhador possa utilizar a multa recisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, como garantia para o crédito consignado. A proposta que vai ser enviada ao Congresso Nacional permite que o trabalhador possa utilizar sua multa recisória correspondente a 40% do saldo acumulado e até 10% do saldo de sua conta vinculada ao FGTS como garantia em operações de crédito consignado. De acordo com o Ministério da Fazenda, a medida deve estimular a economia e permitir a substituição de dívidas caras por mais baratas, melhorando o perfil de crédito das pessoas físicas e reduzindo o comprometimento da renda. Apenas em 2015, as operações de crédito consignado responderam por mais de R$ 132 bilhões em novas operações de crédito. Apresentada na semana passada pelo governo durante reunião do chamado Conselhão, a proposta de uso do FGTS como garantia para empréstimos consignados é uma das medidas anunciadas pelo governo que prevém R$ 83 bilhões em linhas de crédito para estimular a economia.